Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software com mais de 12 anos de experiência no mercado e fundador do programa de testes e qualidade de software. E dentro desses episódios, eu trago a vocês estratégias de como conseguir alavancar sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E dentro do episódio de hoje, especificamente, a gente fala sobre três ações que você precisa executar dentro do seu dia a dia para que você consiga, então, alavancar sua carreira. Bem, essas três ações, eu já digo para você que são ações que vão exigir de você que você mude seu posicionamento. Vou exigir de você que você, literalmente, execute coisas dentro do seu dia a dia. Mas eu posso dizer para você que, ao final, você vai conseguir, sim, ter grandes resultados. Esses resultados são resultados que já foram comprovados pelos meus próprios alunos, que, dentro do seu dia a dia, mudaram seu posicionamento e conseguiram se destacar em frente a diversas outras pessoas, inclusive pessoas mais sênias que eles mesmos. A gente vai falar hoje do framework do alavanque. Então, pega aí papel, caneta, um bloco de notas ou qualquer coisa que você tiver aí ao seu redor para que você possa entender, então, quais são essas ações e conseguir segui-las para conseguir, então, alcançar esse seu grande objetivo, que é o objetivo de alavancar sua carreira e conseguir ser melhor remunerado por isso, ok? Bom, vamos lá, então. O que você vai fazer? Você vai lá e coloca o primeiro pilar. Esse primeiro pilar do meu framework chama Atender. É a nossa primeira ação para alavancar nossa carreira. Atender. E o Atender é atender o quê? Atender as expectativas, ok? Atender as expectativas. Pilar do atender, bum. Aí você vem aqui e coloca o segundo pilar. Pilar do exceder, bum. Aí você vem aqui e coloca o pilar do otimizar, bum, ok? Então, os três pilares são, aqui no caso, essas três ações. Atender as expectativas, atender as expectativas, exceder as expectativas, otimizar o processo. O pilar do atender, que é a sua primeira ação, significa que você vai, primeiro, entender quais são as expectativas que as pessoas têm sobre você. O seu líder, ou a pessoa que toma decisões quanto a quando você tem ou não um aumento de salário. Quando você tem ou não uma progressão salarial, ou uma progressão de carreira. Quando você tem ou não um reconhecimento. Esse é o pilar do atender. Olha lá para o pilar do atender. E você vai se lembrar que você precisa entender quais são as expectativas que essa pessoa que toma decisão sobre sua carreira. Beleza? Possui sobre você. E muitos de vocês, quando assistem isso, vão falar assim. Mas Júlio, eu já conheço. Já conheço quais são as expectativas. Não conheço nada. Entendeu? Você não conhece até que alguém, de preferência essa pessoa, vá lá e escreva num papel ou numa folha. Dizendo, essas são as minhas expectativas sobre você. E aí você vai lá e fala assim. Deixa eu ver se eu entendi. Expectativa número um. Você espera que eu faça isso. Dois. Você espera que eu faça aquilo. Três. Você espera que eu faça aquilo outro. Não entendi essa três. Aí a pessoa fala, ah, essa três é a seguinte. Eu espero que você faça assim, 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 assim. Assado todos os dias. Ah, beleza. Agora eu entendi. Expectativas são... Precisam ser claras. Precisam ser objetivas. E precisam ter, sabe? Uma espécie de um... De um... De uma comunicação entre você... E a pessoa que te impôs aquela expectativa. Por que isso? Por quê? Não tem como... Tá bom. Não tem como. É muito forte. As probabilidades são muito baixas que você consiga alavancar a sua carreira se a pessoa que toma a decisão está olhando para você e está aqui na cabeça dela a seguinte frase. Olha lá. Está fazendo uma coisa que não era o que eu esperava que ela fizesse. Olha lá. A pessoa está fazendo uma coisa... Quem mandou essa pessoa fazer isso? Olha lá. A pessoa nem consegue fazer o mínimo que eu espero dela e está aqui me pedindo um aumento de salário. Está entendendo? Expectativas. A gente precisa remover todo tipo de ruído que existe entre o que as pessoas... Entre o que as pessoas que tomam decisão sobre progressão salarial ou progressão de carreira tem sobre mim. Eu quero saber quais são as suas expectativas. Se você quer conseguir alavancar a sua carreira, você precisa saber quais são as suas expectativas. Porque se você não estiver seguindo elas, todas as vezes que você chegar para pedir um aumento ou pedir uma progressão na sua carreira, a pessoa vai falar que você ainda não está preparado. E agora eu pergunto para você que está aí do outro lado. Eu pergunto. Você já chegou alguma vez no seu líder ou na pessoa que toma decisão se você vai ou não receber uma progressão salarial ou uma progressão de salário? Você falou assim... Olha, eu quero um aumento salarial. Olha, eu quero subir para o meu próximo nível. Alguma vez essa pessoa já olhou para você e disse assim... Ah, você ainda não está preparado. Você precisa melhorar. Ah, você ainda não está... Olha, ainda falta um pouquinho para que você possa chegar lá. Ah, olha, eu já estava pensando nisso. Ou, ah, não vem ainda me falar sobre isso não. Você precisa melhorar ainda. Você já recebeu essa frase de alguém? Pois é. Sabe por quê? Porque essa pessoa ainda, ela tem expectativas que estão implícitas. Ela deixou as expectativas lá no fundinho da cabeça dela. Ela nunca te revelou. Ela nunca te revelou por... Sei lá, por... Pode ser por muitos motivos. Pode ser por maldade mesmo. Pode ser por trairagem. Pode ser porque ela não gosta de você. Ou pode ser porque ela simplesmente esqueceu. Ou pode ser porque ela nem sabe quais são as suas expectativas. Entendeu? A questão é... Quando você sabe quais são as expectativas e você busca as expectativas, essa pessoa e você documenta os resultados que você obteve da busca por essas expectativas, boom! Você consegue, então, ter o primeiro pilar dentro do seu fundamento, que é atender as expectativas. Beleza? O pilar do exceder, para que você possa colocar ele aqui, é necessário que você seja capaz de exceder as expectativas. Exceder as expectativas é você olhar para aquilo que era esperado de você, que era o mínimo esperado de você, e você, então, começar a fazer coisas que estão além daquilo que era esperado de você e que vão favorecer a sua carreira e o dia-a-dia das pessoas que estão ao seu redor, dentro do seu trabalho, ok? Esse é o pilar do exceder. Para que você possa pensar no exceder de uma maneira bem simples e, tipo assim, bem direta ao ponto, para que a gente não possa, sabe, não fique aqui conversando por horas, pense no seguinte. Se o pilar do atender aqui é sobre o que se espera de você na sua atual posição na empresa, ou seja, eu sou pleno, o que espera de mim na posição de pleno? Se você quer saber qual é o pilar do exceder, é só você ir lá e saber qual é o esperado do próximo nível. Por exemplo, eu quero saber qual é o esperado do sênior. Eu sou pleno. Quero saber qual é o esperado do sênior. Eu sou júnior. Quero saber qual é o esperado do pleno. Eu sou o estagiário querendo ser efetivado. Eu quero saber quais são as expectativas agora do júnior. Eu sou sênior. Quero saber quais são as expectativas do líder. Porque eu quero ser líder. Quero saber quais são as expectativas do especialista. Porque eu quero ser especialista. Então, você já conhece e atende as suas expectativas. Agora, você está conhecendo as expectativas do próximo nível. Para que você comece a executá-las. Sem deixar a peteca cair aqui no seu lado. Então, você está começando a executá-la. Por exemplo, você percebeu aqui que as expectativas para um líder era que o líder seja capaz de aconselhar e mentorar quem são os testadores mais novos. Legal. Então, você está lá atendendo as suas expectativas. E executando o seu trabalho de uma maneira que é eficiente. Vai sobrar para você, sei lá, 30, 40 minutos por dia. O que você faz? Você começa lá no seu dia a dia. Sabendo que o próximo nível, a expectativa do próximo nível é que você mentore as pessoas mais novas. Você fala assim, vamos fazer aqui, propõe que a gente faça o chá da tarde dos QA's. Ah, o que é o chá da tarde dos QA's? Ah, o chá da tarde dos QA's vai ser uma iniciativa que eu estou realizando. Coloco eu nisso aí. Porque você precisa documentar as coisas que você fez. É uma iniciativa que eu estou realizando dentro de um espaço de tempo que eu criei por ser mais eficiente em algumas atividades. Sobrou aqui 30 minutos. Esses 30 minutos vai ser um 30 minutos de perguntas e respostas que vocês, profissionais que são júniores, que atuam aqui na empresa, vão poder perguntar para mim e eu vou responder para você. Vou te ajudar a crescer, júnior. Entendeu? 30 minutos, chá da tarde lá com os QA's da sua empresa e você vai lá e um deles faz uma pergunta. E você fala, nossa, que ótima pergunta. Eu vou te dar a resposta. A resposta é essa. Pá, pá, pá. Chega um outro e fala assim, olha, eu estou vivendo um problema lá no meu time. Eu sou júnior ainda. Ah, meu problema é esse. Aí você vai lá e fala assim, quer ver uma resposta boa? Pá, pá, pá. E você vai lá e vai mentorando, vai ajudando, vai respondendo as dúvidas, vai pegando na mãozinha dessas pessoas. E aí você vai documentando isso. Ó, fiz uma sessão do café com o QA's, é um projeto que eu criei aqui dentro da empresa com o tempo que eu tinha. Ó, já ajudei 15 QA's aqui a conseguir melhorar as atividades do seu dia a dia. Ó, esses aqui são os principais problemas deles. Dado que, você pode ver aqui, que tem aqui esses 20 principais problemas deles. Está vendo aqui? Ah, que legal. Então, está vendo que 5 deles parece que segue um padrão? Pois é, é um padrão. Eu criei uma forma, né? Uma documentação ou algum método aqui que ajuda. Sempre quando eles têm esse problema, eles podem usar esse método. E olha só que legal. Eles estão usando o método e estão conseguindo ter sucesso. Ó, deixa eu mostrar para você aqui. Um desses que o ex usou lá no dia a dia do time dele, ele gastava antes 5 horas para fazer alguma coisa. Agora ele gasta 2. Você está tudo documentado. Entendeu? Quando você chega para conversar com o seu líder, para pedir a progressão de carreira para aquele determinado papel que você quer seguir, você mostra... Você fala, olha, você me disse que a expectativa do próximo nível era que a pessoa fosse capaz de mentorar. Não é? Olha só o projeto que eu criei. Olha os resultados que eu tive. Olha como as pessoas estão contentes. Olha o feedback das pessoas aqui sobre o trabalho que eu estou desenvolvendo com eles. A gente precisa entender que a busca pelo nosso alavanque ela não pode depender só de quando que o seu líder ou que a sua empresa, sabe, quer se movimentar. Quem tem que pegar o volante da nossa carreira aqui, ó, e dirigir para onde a gente quer ir, colocar a velocidade que a gente quer colocar e pisar fundo quando a gente está com muita vontade de crescer ou pisar fraco quando a gente está, sabe, no momento que a gente precisa ter mais tempo para a gente. Entende? Quem define isso aqui é tudo você. Entendeu? Você precisa de uma forma estruturada de perseguir isso. Por isso que eu criei esse framework. Eu observei o que aconteceu na minha carreira que me ajudou a alavancar, o que aconteceu na carreira dos meus alunos que conseguiram alavancar também e montei um frameworkzinho aqui para ajudar você que está aí assistindo a conseguir buscar de maneira estruturada também. Buscou de maneira estruturada? Você vai conseguir. Eu alavanquei meu salário em mais de 30%, aumentei meu salário em mais de 30%, alavanquei minha carreira, eu consegui agora, ainda usando meu próprio framework e continuando buscando com afinco, fui lá e alavanquei de novo e consegui alcançar meu novo objetivo que era de morar nos Estados Unidos com um salário que é um salário bacana, dando conforto na minha família. Estão entendendo? É. Você precisa buscar de maneira estruturada. Não é simplesmente viver. Porque se você simplesmente viver, talvez você chegue lá. Mas se você buscar de maneira estruturada, você vai chegar lá mais rápido. Entendeu? Vamos para o nosso último pilar aqui, porque esse pilar aqui do ECD, ele está muito relacionado aqui a esse nosso pilar do otimizar. O pilar do otimizar é o seguinte. você vai olhar para dentro do seu dia a dia, lá na sua empresa e você vai descobrir o que gasta muito relacionado ao processo de testes, tá bom? Não precisa ir para outras coisas não. Olha para o pilar do processo. Pensa assim, o processo de teste. O que dentro do meu dia a dia, como sendo testador aqui na empresa, a gente tem muito custo. De dinheiro mesmo, entendeu? Aí talvez, puxa, a galera está usando lá uma ferramenta de testes na nuvem, que essa ferramenta de testes na nuvem, ela cobra por minutos de utilização. Aí, você percebe que tem um teste lá, um teste web, que ele leva cinco minutos para executar. E você fala, esse teste está levando cinco minutos, cinco minutos, mas, cara, cinco minutos é muita coisa. Cada cinco minutos está gastando cem dólares, por exemplo, tá bom? Aí você vai lá e descobre uma coisinha que você pode mudar no script que faz com que ele leve dois minutos e meio. O que aconteceu? Você cortou pela metade o custo daquilo ali. É uma coisa pequena? É, mas você cortou pela metade. Se você continuar fazendo uma inspeção nos outros scripts, você vai cortar pela metade ou, às vezes, reduzir até menos de muita coisa que vai economizar um montão de grana. Aí você vai lá e documenta isso e fala assim, gente, eu otimizei o uso de uma ferramenta. Ó, a gente gastava antes em torno aqui, ó, de cem dólares a cada execução aqui desses testes. Olha só, agora a gente está gastando cinquenta. Por quê? Porque eu otimizei o uso daquela ferramenta. Otimizei o processo. Eu posso dizer para vocês com certeza. Otimização. Comprova, tá? Não é só, ah, não, eu achava que era ruim. Aí eu mudei e acho que ficou bom. Tipo, meu, o acho, o acho, ele entra no ouvido do gestor e sai pelo outro. Meu, porque é acho. O gestor gosta de ver dados, entendeu? Então chega lá quando você for pedir a sua progressão, o seu alavanque na sua carreira, chega com fatos e dados. Você fala assim, olha, jovem, olha isso aqui, tá vendo? A gente gastava 100 dólares. Agora, olha só, a gente gasta 50. Uh, caraca, como assim? Como que a gente conseguiu reduzir isso? Aí você fala, eu apliquei isso daqui, bum, ó, tá vendo? Uma lista, um guia aqui, ó, de 10 ações a serem executadas para revisar os scripts de teste para que a gente para que a gente não gaste tanto. Sabe? Tem scripts aqui, ó, que estava usando um negócio lá que chama espera, sabe? Uma espera burra. As pessoas estavam colocando sleep aqui no código. Para quem automatiza teste sabe do que eu estou falando. Estava usando sleep aqui, ó, no código, tá vendo? Daí demorava, sabe, cinco minutos. O que eu fiz? Coloquei aqui, ó, algumas esferas explícitas, inteligentes, e agora o código demora muito menos tempo. Em média, 50% menos. E a gente economizou aqui 50 doletas a cada um um exemplo desse. 50 dólares em cada um desse? Quantos tinha? Ah, tinha aqui, ó, tinha 100 testes. A gente economizou aqui muitos dólares. E com esses dólares, inclusive, são os dólares que vão poder ajudar você, gestora, a conseguir aumentar meu salário ali. Tá entendendo o que eu quero dizer? Fatos e dados. Tipo, ah, não, não conseguimos aumentar seu salário. Ah, não, mas eu economizei aqui esses, sabe, esses dólares aqui. Como que a gente não consegue aumentar meu salário sendo que a gente teve essa economia? Não faz muito sentido, né? As otimizações que você faz, você também leva elas para as suas outras oportunidades. Talvez o seu líder, a sua empresa, eles, sabe, eles não querem que você cresça? Nunca não. E tem isso. Tem isso. Tem empresa, tem líder que não quer que você cresça. Entendeu? Só que é por isso que a gente tem aí uma grande oportunidade, porque tem hoje em dia mais de duas mil vagas abertas. Se você for procurar por analista de testes, analista de qualidade no LinkedIn, você vai ver. Mais de duas mil vagas abertas. Caraca! Chega nessa próxima empresa e fala, ó, eu atendi as expectativas, olha só, falta de dados. Eu excedi, olha só, falta de dados. Eu otimizei. Olha só, falta de dados. Tem uma oportunidade para mim aí? Vai ter. E uma coisa eu posso te dizer, alavancar a carreira mudando de empresa é muito mais fácil do que alavancar a carreira na empresa onde você está hoje. Sabe por quê? Porque tem um montão de empregador aí, de contratante, que eles não estão nem aí para o crescimento do funcionário. E quando o funcionário começa a se destacar e que ele fala, conseguiu uma oportunidade em outra empresa, aí que a pessoa vai lembrar e vai falar, ah, não muda não, agora que eu percebi que você está conseguindo se dedicar, nossa, olha só um monte de coisa que você fez, me poupou um monte de dólares, vou te dar um aumento aqui de 100 reais. entenda, o volante da sua trajetória está nas suas mãos. Não fica dependendo de alguém ficar levando o seu carrinho para onde quiser não, entendeu? É você que tem que buscar, é você que tem que correr, é você que tem que ir atrás disso. E se por acaso a empresa não está conseguindo acompanhar a sua progressão, talvez é o momento de mudar. bem, a gente já está chegando aqui no final dessa nossa conversa, eu quero fazer aqui um resuminho rápido do que a gente viu aqui hoje, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil aí para vocês, siga de maneira estruturada, siga de maneira estruturada, um passo a passo, e isso vai fazer com que você consiga alavancar a sua carreira, ah, e quando for pedir a sua progressão salarial, o seu aumento de salário, peça no mínimo 30%, porque segundo uma enquete que eu fiz no LinkedIn, mais da metade das pessoas quando vão mudar de emprego, pedem um aumento salarial acima de 30%, ok? Então lembre-se disso na hora de discutir qual é a sua pretensão salarial, ou de discutir qual é o aumento que você quer ter de salário na sua empresa, ok? Então, foi lá, seguiu esse passo a passo aqui do framework do alavanque, essas três ações, pede o aumento salarial, e aí você vê se a empresa está preparada para aquilo que você quer para a sua carreira, o crescimento que você quer para a sua carreira, se ela estiver, perfeito, se não, lembre-se que existem diversas oportunidades no mercado para conseguir aí te valorizar de maneira justa, ok? Sucesso para vocês, a gente se vê no próximo vídeo, não esqueça de deixar seus comentários aí abaixo, de deixar, de compartilhar esse vídeo também com as pessoas que você acredita que vão poder ser beneficiadas por ele. Muito sucesso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!